Então, meu amor, onde que a gente está indo, hum? Abra. Oi. Não vai cumprimentar o senhor Amante? O que você está dizendo, Pago? Você fica maluco. Está bom com você, Bárbara. Você vai continuar insistindo nessa palhaçada depois que eu vi tudo? Eu ouvi tudo. Estava lá. Estava lá, na mesa ao lado de vocês, na piscina do hotel. Fui testemunha da sua cara de pau. Olha, eu não quero me meter em briga de marido e mulher. Você está entendendo tudo errado, Pago. Eu encontrei com o Kaique aqui no Manoel por acaso. Ele está aqui porque ele veio fazer umas fotos. Você não veio fazer umas fotos? É, eu vim fazer. Você vai continuar insistindo nisso? Você está achando que eu sou o quê, Bárbara? Um retardado que nem ele? Para que eu... Fica quieto, Kaique. Paco, o que você espera de mim depois de tudo o que você fez? Fidelidade, amor, respeito? É isso? Você vai se fazer de vítima agora? Ah, era só essa que faltava. Sabe o que eu acho incrível? Acho que você deve ganhar um Oscar de melhor atriz. Bom, você me enganou esse tempo todo com esse cafajeste aí? Só estava esperando se casar comigo para meter a mão na grana do meu pai. Isso não é verdade, Paco. Isso não é verdade. O Alfonso Lambertini não vai negar uma lagosta para sua futura nora. Sabe que eu nunca imaginei que eu podia ter vontade de meter a mão na cara de uma mulher? Mas eu confesso que eu estou morrendo de vontade. Olha que eu encosta nela. Sai daqui, Kaique. Me espera lá fora. Me deixa sozinha com ele. Bonita a relação de vocês. Você gosta dela? Não pode ficar com ela, Kaique. Pode ficar com ela. Vai, para sempre. É sua. Chega, Bárbara. Eu já disse para você me espera lá fora. Eu quero ficar sós com ele. Dá licença. Obediente esse senhor, Martinho? Paco, sabia que você está fazendo tudo errado? Você está jogando fora a única pessoa que realmente gosta de você. Você vai se arrepender de estar fazendo isso. Sabia? Você vai se arrepender. Você está me ameaçando? Você devia ter medo de mim. Você devia ter muito medo do que vai te acontecer agora, sua vagabunda. Porque qualquer prostituta de rua tem muito mais valor do que uma sem-vergóia feita você. Você se vendeu esses anos todos para mim. Deu tudo errado, né, extraordinário? E agora você vai receber um centavo pelos seus serviços. E eu ainda vou mandar meu pai te demitir desse seu empreguinho na nossa fundação. Aliás, meu pai vai ficar muito interessado em saber tudo que você andou aprontando. Agora sim, agora eu estou ouvindo o verdadeiro Paco falando com a mesma violência, com a mesma superioridade, como que seu pai falaria com uma pessoa como eu. Me humilha. Pode me humilhar, Paco. Porque eu realmente sou uma mulher do povo. Eu sou uma garota de classe média como qualquer outra. Eu não nasci com a vida ganha como você, não. Eu faço parte de uma família falida. Eu não faço parte da tua raça, nem da raça do teu pai. E nem nunca vai fazer. Nem você, nem aquela corja dos seus pais. Sabe o que eu acho que vocês iam fazer? Tapinar na roça. Pegar na enxada. Aprender a trabalhar. Você está muito bem, Di Loura. Obrigada. Você sabia que a nossa Bárbara, ela vai se casar com o filho do Afonso Lambertini? Eles estão em pré-lua de mel no Maranhão. Eu li no jornal. Parabéns pra você e pra ela. Simpático, muito, muito bonito. A Beirinha faz gosto nesse casamento. Mas eu não. Eu acho que a Bárbara mereceria uma coisa melhor. Melhor do que o filho do Afonso Lambertini? O que eu saiba, ele é o maior herdeiro desse país. Eu acho que a Bárbara deve morar fora do Brasil, casar com o Duque, como você fez, ou um conde. A minha Bárbara, a minha Bárbara, ela é muito especial. Ela merecia se morar em Londres ou em Paris. Sabe que eu já pensei em me casar com o Afonso, depois que eu fiquei fiúva do petróleo, mas aí apareceu o Duque. E você se deu muito melhor. Desculpe, Kiki, me desculpe, Kiki, me desculpe, me desculpe. Você sabe a dificuldade que é pra arrumar criadagem decente esses dias. Aqui no Brasil são todos os animais. Nada, tudo bem, não foi dado. Na Europa você deve ter mais facilidade pra arrumar uma mão de obra qualificada. Me desculpe. Nada. Em todo lugar é sempre o mesmo drama. Bom, mas agora vocês... Vocês não querem me dar o preço do quadro? Tô com uma preguiça. Eu detesto discutir negócios com amigos. Eu também, eu também. Olha, Kiki, por mim, eu te dava esse quadro de presente. Que isso, verinha? Vocês são muito chiques, mas eu não quero o quadro de presente. Quero que vocês me deem o preço. Depois. Agora vamos dar uma volta e pegar o sol. Mas antes eu vou trocar aqui minha roupa. Você molhou um pouco. Com licença. De presente, verinha? De presente? Vou matar essa criada. Vou matar. Eu queria fechar minha conta, Dandina. O senhor Paco Lambertini? Sim, sou eu. O senhor vem com a gente, por favor. Você deve estar me confundindo com uma outra pessoa, meu amigo. Não, não estou, não. É o senhor mesmo que estamos procurando. Como é que é? Vocês estão querendo me levar para um hospício? Não, não é um hospício. É uma casa de repouso. Um lugar para você descansar. Você vai gostar. Foi meu pai, ele foi. Foi ele que mandou vocês aqui. Olha, você fica tranquilo. Que nada de mal vai te acontecer. Eu garanto. Não me engano, meu amigo. Eu não sou louco. Quem é louco é meu pai. Mas ninguém está dizendo que você é louco. É só você vir com a gente, tá ok? Carrega a mala dele. Vem. Para trás dele, para trás dele. Olha o pato. Filho. Vai fugindo a bolacha. Pato. Pato. Para trás da bolacha, Paco. Não. Pato. Para trás. Pato. Pato. Fica aí. Bárbara. 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 O que está acontecendo ali? Parece que o pai do Paco mandou um pessoal para levar ele para o hospício. Mas ele não é doido? O que é sinistro, Fred? A gente chegou tarde demais. Como é que eu vou explicar a ele que eu não tive culpa de nada? Que nada daquilo aconteceu ali. Agora que ele foi embora. É o fim, Aline. É o fim. É o fim. Você vai perdendo. Simpa. Cuidado. Cuidado aí. Música Música Cuidado, caminhão, caminhão Assim não é possível, assim eu vou perder meu filho, Roberto Certa aí você com essa porca minha, vai, 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 vamos, passa, vamos, passa Música Tô chegando, Apollo Tô chegando, brother Como é que vai, doutor Paco? Vou pegar meu helicóptero Mas o doutor, você deu o ar para esperar você sair da minha frente Você é louca mesmo? Para Vamos embora, Paco, desce esse helicóptero agora, desce Não, aqui, no hospício? Não, nada disso, é uma casa de repouso, você tá, você tá precisando descansar Precisa de choque a você, desce daqui, bata Eu só saio desse helicóptero com você Você não tem medo de mim, não? Eu devia te matar, sabia? Não, não tenho medo de você, não Eu amo você Eu amo você Ok, já que você não tem medo Se segura Desculpa, eu não queria ter dito aqui as coisas Eu só disse aquilo no calor da discussão porque eu tava com raiva Eu amo você Não, eu amo muito você, de verdade A gente vai conseguir sair junto, meu amor, você vai ver A gente vai, a gente vai conseguir ser uma família de verdade Continua dizendo a mesma coisa, Bárbara Já era Eu vou mandar meu pai fazer um ensino de DNA nessa casa Ele vai entender que o filho não é meu, é de outro Olha aqui, eu nunca vou fazer esse teste Você vai fazer sem o seu atletismo E você nunca vai saber se esse filho é ou não é seu Você não tem saída, Paco Eu sou uma realidade pra sempre na tua vida, pra eternidade Você tá me ouvindo? Você acha mesmo que eu não tenho saída, Bárbara? Acho Acho Então tá Você está me ouvindo, Bárbara? Calma, para com isso, pelo amor de Deus, né? Claro, claro que eu tô louco Você não queria me ter, mano, de pôrcio Para com isso, para de brincadeira, pelo amor de Deus, eu tô com medo Para de brincadeira Para, Paco Para, para com isso Você não tem que ter com nada, Bárbara Para, você vai ter, porra com isso PORRE 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 SANTO CRISTO SANTO CRISTO SANTO CRISTO SANTO CRISTO SANTO CRISTO SANTO CRISTO Você quis me matar Você verá Você quer morrer? Eu morro sozinho SANTO CRISTO SANTO CRISTO Já era hora de se o helicóptero estar aqui e comunique-se com o piloto Desce, ele já está chegando A aeronave deve estar pousando a qualquer momento, doutor Afonso. Espero que sim, senão eu mando embora esse piloto, eu mando embora todo mundo. Lá está, doutor Afonso. Já está pousado. O papo fugiu dirigindo uma ambulância. Como é que você acha que deve estar a cabeça dele? Depois de tudo que aconteceu com a gente, depois da decepção horrorosa que ele teve comigo. É porque ele acha que eu só fiquei com ele pra pegar a grana dele. O pai vai e resolve internar ele no ofício? Vai por mim, hein? Tudo isso aí tem o dedo daquela cobra criada da noiva dele. Esse pai dele deve ser maluco. Pepeou! E à toa que ele estava fugindo da noiva e do pai. Estava tudo pra saber onde o papo está agora. Que é bem? Que é bem? Que é bem? Apolo! Primo! Primo! O que está acontecendo, Primo? Primo! Primo! O Paco deve ter ido para o sul, para o sul! Mas ele pode ter ido para outra direção, doutor. Apare o sul! Toca para o sul! Apolo! Apolo! Não morre não, irmão! Não! Não cheguei até aqui! Você não vai morrer não! Deus! Apolo! Apolo! Apolo, não! Deus! Eu sabia que você estava lá no mar em algum lugar me esperando. Eu sabia, eu tinha certeza. Deus! 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 Vai querer alguma coisa? Nada, galera. Está confirmado. Faleceu no acidente de helicóptero Paco Lambertini, possivelmente o maior herdeiro do país, filho único do multimilionário Afonso Lambertini. Extremamente reservado e avesso às batalações, Paco Lambertini era botânico e trabalhava na fundação de parques e florestas nacionais. É um milagre que você está vivo, sangue. Você ressuscitou dos mortos, cara. Só vocês. Mestre, não está lembrado da gente, não? De lei e Wanderlei? Seus alunos da academia? Alunos de quê? Ué, de luta. Você bateu com a cabeça? Esqueceu de tudo? Você é professor de artes marciais junto com o seu irmão. Professor de artes marciais. Conta pra gente, mestre. Como é que foi viver no mar sozinho durante quatro dias? Dá licença. Não tomou sua água, Apolo? O Apolo não morreu, mas está maluco. Uma música, pelo amor de Deus, o centro da senhora já deve ter andado uns 10 quilômetros nessa sala. Dá licença de eu andar na minha própria sala? Vai, o problema é meu. Me deixa em paz. O que aconteceu, mamusca? Conta pra gente. Nada, não aconteceu nada. Então por que a senhora está desse jeito? Está com a cara inchada, está nervosa, com o olho vermelho no rosto. É, eu não posso acordar um dia de mau humor. Isso aí é por causa de vocês. É a minha preocupação com vocês. Por causa daquele acidente com o helicóptero, não é? A senhora conhecia aquele cara que morreu? Da onde você tirou essa ideia maluca? Sai da minha frente. Isso é problema meu. Eu tenho o direito a ter a minha vida e a ter os meus problemas, tá bom? A gente está querendo ajudar, mamusca. A gente, o que está acontecendo? Vocês não vão me deixar em paz. Vocês tiraram o dia para me atazanar. Chega, eu vou sair desse inferno já. Pra onde a senhora vai, mamusca? Vou escolher que a senhora vai. Vocês viram a Paula aí? Estava aqui agora mesmo, mestre. Ele disse para onde foi? Não. Ele está esquisito, Ulisses. Eu sei. Eu acho que ele perdeu a memória. Ah, deve ter batido a cabeça em algum lugar. Eu vou achar ele. Valeu. Oh, filha. Eu vi na televisão que o Paco morreu. Eu fiquei tão triste com você. O que a senhora pode me emprestar a chave do quarto que eu ficava com ele? Claro. Só uma coisa me entristece O beijo de amor que não roubei A jura secreta que não fiz A briga de amor que não causei Nada do que posso me alucina Nada do que quero me suprime De que por não saber Ainda não quis Só uma palavra me devora Aquela que meu coração não diz Só o que me cega O que me faz infeliz Eu quero me casar com você Eu só penso em me casar com você Na vida não vai ter mais sentido Se eu não me casar com você Se quiser a gente pode amanhã me ajum no cartório E oficializar o nosso casamento Perante o Estado Brasileiro Você teve outros filhos E eu só tinha o meu Paco Eu não sei o que é que é a minha família Se você fizer isso eu te mato Vocês são lindos Você cuidou muito bem deles Eu, eu e o meu marido Que me acolheu Depois da desgraça que você foi na minha vida Nós, nós nunca tivemos dinheiro Não Sabe o que nos demos pra eles? Amor Amor é uma coisa que o senhor não conhece O senhor nunca deu isso pro Paco Por isso que ele foi tão infeliz E por isso que ele morreu O senhor matou o Paco O senhor matou o nosso filho Eu te passe Mas você tem a coragem De me dizer uma coisa dessas Amanhã a gente vai acordar bem cedo pra treinar Tem que entrar em porno pra dar aula, brother Já tem até aluno novo Eu disse isso Eu não entendo nada de luta Sua amnésia é temporária Logo, logo você lembra disso tudo rapidinho Minha única experiência de luta Foi na aula de judô Que eu fiz quando eu tinha 7 anos de idade Judô você não fez? Você fez kung fu, karatê e boxe tolandês Judô nunca Ah, se lembra quando você foi campeão de luta Na associação mirim Lá do clube da cidade? Como é que eu poderia lembrar? Mamãe ficou toda orgulhosa Também Você era o queridinho dela, né? É? Por quê? É, talvez por você ter sido o primeiro Ou por você viver sempre colado nela Sabe que ela tirava todos os caroços das uvas Pra você comer uma por uma? Eu porque Você não gostava de uva com caroço? Detestava Era meio enjoado, meio mimado, né? Mas até que você não ficou mal acostumado, não Você de nós sempre foi o mais independente É mesmo? É Seu problema sempre foi nas mulheres, é claro Mas isso é verdade Será que nem eu? Se deixava enrolar por elas Fazia a gente gato e sapato Mas o pior é que a gente não vive sem elas, né? Ultimamente elas não tem sido nada legais comigo Mas isso passa, a gente fica com raiva delas Mas ó Já já você tá correndo atrás de outro rabo de saia Tomara que eu supere esse trauma algum dia Eu quase não acredito que felicidade tá do teu lado de novo, brother Deus escutou as minhas preces Eu acreditei o tempo todo que você tava vivo Tinha que acreditar Acho que foi a minha fé que fez esse milagre Se você tivesse morrido Era o fim da minha vida O fim da nossa mãe, da nossa família Vamos dormir, Ulisses Amanhã a gente conversa Boa noite, irmão Boa noite, Ulisses Eu fui um excelente pai Eu amava o meu filho como jamais amei Nem amarei ninguém O que adianta amar se não sabe demonstrar? O senhor nunca deu carinho, nunca deu amor pra ninguém Ah, o que é que você sabe de mim? Eu não admito que você insinui que eu tenho culpa na morte do meu filho Aposto que o senhor fez muito mal pra cabeça daquele menino Criou ele sozinho, isolado, no meio da sua fortuna Daquela mansão enorme, vazia E ele acabou morrendo naquela porcaria daquele helicóptero que era seu Mas nos brinquedos caros que o senhor deu pra ele Um menino bom, generoso, de coração grande Isso eu garanto, porque ele saiu de dentro de mim Precisava de amor, de carinho, de afeto Precisava de uma mãe E o que é que o senhor deu pra ele? Dinheiro e dinheiro É só isso que tem valor na sua vida? E de lázia O que é que você quer de mim? Quer acabar comigo? Não precisa Eu já estou acabado Eu sou um velho, triste e só Você quer me xingar? Eu concordo com você Eu concordo Eu sou um triste fracassado Eu sou um lixo de ser humano Era isso que você queria ouvir de mim? Não Do senhor eu nunca quis ouvir nada Do senhor eu nunca quis nada Só a distância Mas do meu filho sim Todos estes anos eu sonhei ouvir um dia Ele me chamar de mãe Poder olhar no rosto dele Pegar sua mão Ou ouvir a sua voz Mas isso o senhor nunca deixou que acontecesse E agora o senhor não tem mais nada pra me dar Ele morreu sem saber que tinha uma mãe viva O senhor fez do pá com um órfão Que não era Primeiro roubou pra depois matar Você não é meu irmão Eu sempre te disse isso, Liss Você é que não queria escutar O Paulo morreu Meu irmão morreu Eu não sou o Apolo Mas se você quiser daqui pra frente Eu posso ser O que você está dizendo? Você não é meu irmão Nunca vai ser Como é que você pode querer se passar por ele? Não é por mera coincidência que eu estou aqui, Liss Não pode ser, cara Todo mundo acredita que eu sou o Apolo Eu acho que o destino está querendo nos dizer alguma coisa, cara O que você quer de mim? Você está querendo me deixar maluco, é isso? Não, eu gosto de você, Liss Eu quero o seu bem Quem é você? Não importa Eu sou um amigo Eu sou seu amigo Por que você não me disse a verdade? Por que você me enganou? Eu disse a verdade Você é que não queria acreditar Você não queria admitir pra você mesmo Que o Apolo morreu Cuidado, meu irmãozinho Morreu por minha culpa Por culpa desse idiota aqui, desse imbecil Eu ia morrer Eu queria morrer Você me salvou, Liss Você foi um anjo que apareceu no pior momento da minha vida Eu te levo tudo Eu faço qualquer coisa que você pedir pra mim Então suma daqui e desaparece Você é um fantasma Uma alma penada Um pesadelo Calma, Liss Calma Eu tenho medo de você Se você quiser, eu vou embora, cara Eu só estou aqui por sua causa Porque eu sinto que eu tenho uma dívida com você Agora, se você quiser Se você achar importante Eu posso fingir que eu sou o Apolo por uns tempos Eu posso te ajudar a encontrar esse tesouro que você falou Isso que você quer é ouro, não é? Você quer ouro pra você, não é isso? Não, meu amigo, Liss Eu não ligo pra dinheiro É mentira Isso é um pesadelo Não Liss, isso é só um sonho ruim É só isso Um sonho ruim Calma, Liss Eu tenho sumido aqui Fugir Liss Espera aí, Liss Padre Padre Eu perdi um filho Por que que Deus Por que que Deus resolveu me castigar desse jeito? Eu sei Eu sei Eu cometi um pecado idiota Eu deixei que o Afonso levasse o Paco Eu devia ter lutado Eu devia ter reagido Mas eu fui covarde Eu já sofri tanto por isso, padre Me diz uma coisa Eu tenho que fazer mais penitência Eu ainda tenho muito pra sofrer Parece que ninguém mais esteve aqui Desde que o Paco foi pro Maranhão É melhor deixar o ar entrar Paco adorava essa caniza Talvez fosse melhor o senhor não ter vindo É muito duro mexer nas coisas do Paco Ah, eu Me sinto bem aqui É como se ele ainda estivesse vivo O gavião que ele adorava Paco era um grande fotógrafo Ah, tinha tantos talentos Tantos Era um bom fotógrafo Tenista, botânico, filósofo Falava quatro idiomas Tudo isso Pra quê? Pra atirar-se ao mar num helicóptero Paco não queria se matar Paco gostava de viver Germana, se você não aguenta a verdade Invente uma versão pra continuar vivendo É melhor deixar esse assunto de lado Eu vou começar a empacotar as coisas Não, não, não Eu quero que tudo aqui continue como está Mas essa casa é alugada Nós temos que entregá-la Eu compro esta casa Faço uma oferta irrecusada no proprietário Compro esta casa Mas eu quero que tudo continue como estava Quando meu filho morreu Você já pode até providenciar uma faxineira Que vem a duas vezes por semana Eu não gostaria de me intrometer Mas essa ideia não é um pouco mórbida, não? Me deixa ser mórbido Morbidez É o que me resta